Fala galera, tô aqui com mais um vídeo de hoje, tô aqui com um vídeo que é o... Ó gente, tô com o Caut Bandido, que como criar mapas no Brown Stars. Muito fácil. Galera, ó, eu tava jogando aqui, não sei se o Enzo vai entrar porque eu vou criar o mapa, né? Eu acho que eu já... a partir desse vídeo eu vou mostrar pra ele. Aí ele vai... acho que ele vai vir no mapa meu, ou ele vai criar um outro também pra não jogar. Não sei, porque ele não sabia ainda. Mas vamos lá. Ó, você vai aqui, ó. Criador de mapas. O que que tá acontecendo? Aí, vamos criar um novo mapa. Vou colocar o nome aqui, ó. Não sei. É... Paul Games. Mapa. Mapa. Seleciona o ambiente. Ok. Vamos chute... É... Putz Brown. Não sei, ó. Pick Gems. Legal. Vamos criar de futebol. Vamos lá. Olha isso, galera. Você tem como você criar... Deixa eu tirar aqui, ó. Vamos remover tudo isso daqui, ó. Ah não, deixa isso daqui aqui. Deixa isso daqui aqui que vai ser legal. Vai ser legal ter isso daqui. Isso é bem legal ter isso aqui. Tururu. A gente pode jogar com o bot, né, galera? Aí fica bem legal. Aqui, eu já coloquei aqui no início, ó. Podemos colocar aqui várias plantas, né? Aí nós colocamos aqui, ó. Esses matinhos aqui. Aí, aí. Deixa. Eita, vamos remover aqui. Esse. E... Esse. Esses dois. Aí, coloca mais esse. Legal. Nós colocamos aqui, não sei. O mato. Colocar assim, ó. Pode colocar assim, né? Ficaria bem legal. Ah, errei. Ah, eu vou fazendo aqui. Depois eu apago, né, as coisas. Vamos fazendo aqui. Depois eu apago. E mostro pra vocês. Como que vai ficar esse mapa, galera? Como que vai ficar esse mapa? Ah, mas assim, ó. É bem legal. Tem como você colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Um. Dois. Três. Legal. Pronto. Um. Dois. Três. Não sei por que esse daqui eu tirei, né? Eu coloco. Um. Dois. Três. Um. Dois. Bicho. Hehehe. Dois. Três. Ah. Eu não gosto dessas coisinhas. Que tem, né? Você erra muito. Mas, ó. Tá ficando legalzinho o nosso mapa aqui, hein? Tá ficando legalzinho. Tem umas caveirinhas aqui, ó. Vou colocar uma aqui. Decorando. Aqui, aqui. Vou colocar cactos aqui, ó. Esses cactos. Esses dois cactos aqui. Não ficou muito bom, não. Não ficou mesmo. Coloco três, quatro cactos aqui. Coloco os ossinhos no chão. Vai colocando os ossinhos, né? Coloco essa cerca aqui. Eita. Não, não vai. Pera aí. Remove essas duas. Eu coloco uma cerquinha. Coloco os negocitos. Vamos lá. Tem como você colocar grade. Não sei o que que é isso. Limpar tudo. Tem um monte de coisa aqui pra fazer. Mas eu não vou colocar. Porque vai que limpa tudo. Aí dá ruim nesse mapinha aqui. Aqui é pra quem quiser também, galera. Que joga brown stars. Quem quiser criar o seu próprio mapa aqui. É uma dica. Uma dica. Eu fiz o meu primeiro mapa ontem. Mas eu não consegui salvar ele. Então, é que eu apertei. Lembra que em botão que eu apertei. Que ele não salvou. Então vamos tentar salvar agora. Aqui tem um pouquinho de mato. Aqui deixa assim. Coloco uns dois barrilzinhos aqui. Ixi. Não vai dar certo. Ah, mano. Remoto. Tira esse daqui. Esses barril aqui não dá certo. Tira, tira e tira. Deixa assim mesmo. Aqui eu posso colocar umas coisinhas. Não tô decorando muito aqui esse lado, né? Vamos decorar então. Coloco um barril. Cerca. Ah, mano. Aqui vai ficar... Ah, deixa a cerquinha ali. Aí coloca uns ossinhos a mais. Essas coisas. Ah, não sei. Vamos pular. Eu vou pulando aqui. Bom, aqui galera. Construímos nosso próprio mapa. Mas tá... Não tô conseguindo aqui remover o negocinho aqui. Finalmente consegui remover. Aí, consegui. Então tá legal, galera. Nosso mapinha. Olha isso, galera. Tá muito legal. Vamos aqui, ó. Salvar ele. Tá salvo. Então, como já tá salvo. Vamos jogar aqui, ó. Batalha amigosa. Vamos com bot mesmo. Pode ser com bot, né? Que é assim, convidar. Acho que não tem nenhum amigo meu online ainda. Mas quem quiser jogar nesse mapa. Vai lá, pede o... Opa. Agora começou legal. Começou legal. Começou legal. Sai. E o carinha aqui, ó. Ó, pronto. Tô aqui. Nossa, mano. Que mapa legal. Foi legal fazer esse mapa, hein. Galera. Que mapinha legal. Não, sai. 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 Nossa, gol. O cara não pegou. Como é que ele não pegou? Com bot parece que é meio fácil, né? Mais fácil. Mata. Mata. Eu gosto desse carinha aqui. Desse franking aqui. Gol. Não. Não. 3, 2, 1. Vamos voltar. Cadê a bola? Ó. Só esperando. Ah, o cara destruiu o meu mapa. Olha isso, mano. Feito com tanto carinho, o cara vai lá destruir. Mano, eu tô lagado. Tô meio lagado. O que que tá acontecendo? O que que eu tô lagado? Desum. Tô lagado demais. Os carinha, os botes também tão lagado. O que que é isso daqui? Ah, você fica lagado com o meu tio, ó. Vai. Isso. Pega essa bola aí. Pode pegar a bola. 5. Bote, 5. Pega a bola. Faz bote. Faz bote. Se é um bote, não faz gol. Rebote. Dá um rebote, bote. Pega aí, pega aí. Tem como... Eu não sei o que que é isso aqui, mano. O que que é isso? Ah, tá voltando. Ó. Não. O cara não fez o gol. Não, azuis. Não, bem legal esses botezinhos aqui. Bem legal, porque eles até falam assim no chat. Sai, mano. Sai. Toma. Ah, mano. Pega essa bola. Pega essa bola. Pega essa bola. Pega, 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 pega. Isso. Isso. Mano, muito... Não, assim, ó. Não tá roubado pra nenhum time. Não tá... Ruim o jogo. Tá bem legal esse joguinho aqui, hein. Ah, mano. Perdeu. Ah, tá acabando o jogo. Não. Perdeu. Não, não. Aqui, ó. Pronto. Ganhamos. Ganhamos isso. Ganhamos. Isso, mano. Isso. Ó. Nossa senhora. Nossa, o bot 5. Esse foi o crack. Que legal, mano. Mapa sensacional. Gostei, hein. Gostei de jogar nesses mapas. Ele fica salvo ainda. Mano, muito legal esses mapas. Será que eu criei mais algum? Vamos jogar de novo isso daqui. Vamos tentar jogar. Mano, eu adorei. Adorei esse mapa. Fiz... Não. Nunca tinha feito um mapa pra nada na minha vida. Agora que eu faço primeiro, eu consigo sucesso nele. Sai. Ó. Tomou. Não, mano. Me ajuda. Me ajuda. Aqui, ó. Bot. 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 Tô esperando na vida acumular. Sai. Ah, mano. Perdemos isso daqui. Não acredito que eu vou perder com os carinha aqui. Ah, eu não acredito. Eu tô com o Caut. Ah, o Caut ladrão. Nossa, mano. Ah, não. Ah, não. Então... Olha. Nossa, esse Dinamike aqui é ruim, mano. O personagem... Eu não gosto do Dinamike. Eu... Pra mim, ele é um dos piores personagens que tem. O Dinamike... E tem mais um aqui que eu esqueço o nome do cara. Cadê ele aqui? Nossa, mano. Cadê? Não, não, não. Será que eu já passei? Acho que ele deve estar aqui pra baixo. Nossa, mano. Cadê? Eu não tenho ele. Eu não tenho. O Keryl também é ruimzinho. O Poco é um pouco. É. Um pouco. Não é o Rico. Quem que é, mano? Aqui. Não gosta. O Solo tá entrando. Eu vou convidar. Ah, mano. Recusou o convidinho. Isso que dá ruim. Oh. Você pode ser amigo das pessoas. Só que elas não... Elas recusam o seu convite. Que graça tem. Que graça tem, meu Deus. Tipo, no... Ó, pra você ser... Pra você ser, tipo... Amigo de uma pessoa. Ó, pra mim seria bem legal. É... Espera. Nossa, tem como... O que que é isso, mano? Tirar, tipo, três... Nossa Senhora. Que bobeada. Que bobeada. Mano. Fazer graça ainda. Tá pra fazer graça. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Nossa Senhora. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Nossa Senhora. Já pensou, é... Nossa, um bot contra um... É um X1 aí. Vamos... Só que tem eu aqui, né? Que que é isso aqui? Ah, tá. Não, deixa, 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 deixa. Vamos ver, então. Caut versus... Ó. Deixa eu colocar aqui. Isso. Dois contra um. Vai ser roubado demais. Mas... Eu tirei, né? Bot. Um Paulo Games bot. Nossa, coitado. Se ele conseguir ainda matar, Seria sacanagem isso aqui. Sacanagem também, né? Seria sacana. O cara nem voltou ainda. Nossa, tomou o primeiro gol. Tá. Nossa, mano. Eu falei. Tomou o primeiro gol. Tá meio dificil isso daqui, hein? Não, tomou. Shoot. Ah, mano. Nossa, como é que eu morri? Cadê o bot 1? Cadê ele que eu não tô vendo até agora? Vamos vir ele. Cadê o bot 1? Ah, eu vi. Nossa, marca o gol. Pronto. Eu vou tentar confrontar os três. Eu vou tentar confrontar os três. Sei que vai dar ruim. Mas... Vamos lá. Perdi. 2 a 0. Talvez. Mas vamos lá. Nossa, mano. Nossa senhora. 2. Os caras não vai na bola? Não vai na bola, não? Vai ficar me matando. Sai. Sai. Ah, perdi. Olha isso. Nossa, mano. 3 contra 1. Tentei. 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 Nossa. Meu Deus. Agora vai ser um... 1 contra 1. 1 x 1. Nossa. 14 minutos já de vídeo. Tá acabando, galera. Tá acabando. Ah, eles tem o Bull. Legal. Legal, Bull. Legal. Sai. Sone. Sone, homem. Tchau. Tchau. Fiz, não fiz. 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 Nossa, fiz. Fiz. Tchau. Ha, moleque. Bull contra Caut Bandido, hein. Bull contra Caut Bandido. Vou jogar essa bola lá pra longe, mano. Sai. Olha lá. Fiz. Fiz, não 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 fiz. Não, não. Vou perder. Pronto. Ruim. Não, não, não. Mais um. Mais um, dois, um, dois, um. Não, não, não. Não, não. Não. Deixei empatar ainda. Vou perder isso daqui. Perdeza absoluta. Não. Tem chance de eu não perder. Tem chance de eu não perder. Não perdi. Nossa senhora. É difícil um contra um. Mas, legal. X1. Ou seja, Caut Bandido é melhor que o Bull. Isso provou que o Caut Bandido é melhor que o Bull. Vamos tentar dois contra um, mano. Sei que eu vou perder, mas... Tentamos mesmo. A última partida de hoje. Não sei se tem um Bull. Bull é legal. É bom. Ótimo, Brown. Ah, perdi, ó. Toma. A bola podia começar comigo, né? Se eu tomei o Bull. Nossa senhora. Nossa senhora. É, foi isso, galera. Foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ó, tá aqui o mapa. Pra quem quiser, deixa aí nos comentários o seu nome. Brown Stars. Não sei. Se eles pedem convite pra mim, aí eu aceito, né? O Brown Stars. Não sei se eu vou deixar os comentários livres. Mas, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem quiser jogar no meu mapa, só fala aí nos comentários. Se eu deixar os comentários livres. Ou... Se tiver o Brown Stars, ó. Meu nome é Paulo Games, aqui no Brown Stars. O código... Código dele, ó. U-G-C-R-R-G-Y-1. Quem quiser pedir convite, fala aí nos comentários quem que é você, o seu nome. Aí eu falo... Aí eu falo sim. Quando você estiver online assim, é... Não joga. Beleza, foi esse vídeo. Falou? Falou?